Ainda tá rolando a mega promoção da Nintendo, se você não comprou nenhum jogo, assiste esses dois vídeos aqui que fizemos para te ajudar a levar um game novo pra casa, corre ainda dá tempo, mas se você já comprou algum jogo, você ganhou moedas de ouro que podem ser trocadas por jogos, então nós separamos alguns jogos bem baratinhos e bem divertidos pra te ajudar. Por isso, seja bem-vindo a NTD Games, do canal que fala tudo sobre o mundo Nintendo e além. Players, deixa eu dar um recadinho aqui, coisa rápida, se você comprou um jogo Nintendo em promoção aqui no Brasil, você recebeu o equivalente a R$10,50 que podem ser gastos na eShop da Nintendo aqui no Brasil. Então, muitos dos jogos que vamos anunciar aqui, você poderá resgatar grátis. É grátis não, porque você já gastou R$200 ou mais, né? Mas pagando bem baratinho na diferença, talvez, afinal de contas, o que é um peido pra quem já tá... O primeiro jogo já é fantástico, olha isso aqui, LEGO Browse. Luta, plataforma, multijogadores, tá em PTBR, até 8 jogadores, hein? No Brasil, por R$195,00, só que na Colômbia, por R$0,19,00, players. Mas, ó, presta atenção, toma cuidado com isso aqui, porque quando você compra esse jogo, você está fazendo uma pré-compra e ele ainda não foi lançado. Então, a sua conta vai ficar travada na eShop da Colômbia até esse jogo ser resgatado. Então, se você só tem uma conta, ou abre mais uma conta pra comprar esse jogo, ou então faz o seguinte. Comprem todos os jogos que vocês quiserem, façam todas as transações, troquem todas as moedas de ouro e depois vai lá e compra esse jogo, mas não perde essa oportunidade. He and Her Collection, com 25% de desconto. Plataforma Puzzle Aventura e Estratégia, por R$7,49 até o dia 7. No PC, R$8,69. Nota na Metacritic, não tem. Tempo de campanha, 2 horas. Custo hora, R$3,75. Okunoka Madness, com 75% de desconto. Plataforma Arcade está em PTBR. No Chile, seu menor preço, R$8,32 até o dia 16. No PC, R$18,59. Nota no Metacritic, R$82. Tempo de campanha, não tem. E o custo hora, não sei. Não sei, não dá pra saber. Apple Knight, com 80% de desconto. Plataforma Aventura e RPG, por R$10,19 aqui no Brasil. Essa promoção vai até o dia 6. Nota no Metacritic, não tem. Tempo de campanha, 6 horas. O custo hora, R$1,70. Knight & Gun, com 84% de desconto. Ação Arcade Tiro e Aventura. Menor preço no Chile, por R$9,55 até o dia 10. Meta score de 7,6 pelos usuários. Tempo de campanha e custo hora, também não sabemos. Build a Breed, com 80% de desconto. Puzzle Simulação Educativa está em PTBR, no México, por R$15,17. Mas não vale a pena pegar por lá, hein? A diferença é muito pouca aqui no Brasil. E essa promoção vai até o dia 17. No PC, não lançou ainda. E ainda não existe nenhuma métrica desse jogo, beleza? Um jogo parecido, com opção, com 80% de desconto. Puzzle Simulação Educativa e PTBR. Está no mesmo valor, só que aqui vai até o dia 10, beleza? Katana Zero Ação Arcade Estratégia e Plataforma está em PTBR. Um jogo espetacular. Aqui no Brasil, por R$17,39. Nota no Metacritic, é R$83. Tempo de campanha, 9 horas. O custo agora, R$1,93. Red Wings American Aces, com 33% de desconto. Ação Arcade Tiro e Multijogador está em PTBR. No online, até 10 pessoas, hein? No local, até 2 pessoas. Por R$17,31 até o dia 7. As métricas nós vamos pegar do irmão mais velho, hein? O American Aces The Sky. Meta score de 68. Tempo de campanha de 8 horas. E o custo agora, R$2,16. Nine Portman, com 75% de desconto e tem demo. Ação RPG Multijogador e Tiro, por R$17,49 até o dia 11. No PC, ele está mais em conta, mas vale a pena pegar ele para jogar no Switch. Jogar no Coop é bem divertido. Nota no Metacritic é 66. Tempo de campanha, 44 horas. O custo agora, por apenas R$0,40 no Diablo Restart. Players, vamos falar também dos jogos que estão muito, mas muito mais em conta no PC. Mas tem jogo aqui que você vai conseguir trocar por moedas de ouro. Então, vai de vocês, hein? Se vale a pena trocar ou não. Se eu não comprar nada, o desconto é bem maior. Down em Bermuda, com 90% de desconto. Puzzle Aventura Arcade RPG está em PTBR por R$9,99 aqui no Brasil até o dia 22. Só que no PC, R$3,79 até o dia 7. Está bem mais em conta pegar no PC, né? Nota no Metacritic é 68. Tempo de campanha, 3 horinhas. O custo agora, R$3,30. Island Farmer, com 33% de desconto. Puzzle Tabuleiro Educativo e Simulação por 10zão aqui no Brasil e lá no Chile, R$7,52. Só que no PC, R$4,49. Metacritic não tem. Tempo de campanha, 3 horas. O custo agora, R$2,51. Outra Foodness, 50% de desconto. Arcade Grupo Ação Multijogador está em PTBR até 4 jogadores, hein? No Chile, por R$8,10. Só que no PC, por R$1,39. Meta score de 61. Tempo de campanha e custo agora, nós não sabemos. Lamentum, com 50% de desconto. Ação Aventura RPG Puzzle está em PTBR. No México, por R$39,10. Só que no PC, R$15,49. Lamentamos esse preço, hein? Meu Deus do céu, a diferença. Meta score 74. Tempo de campanha, 9 horas. O custo agora, R$4,34. E bora que tem mais, hein, players? Bora que tem mais. Mas eu fico aqui aguardando o seu like e a sua inscrição. É lógico, se inscreve no canal porque nós vamos sempre dar ótimas dicas pra vocês. Peguem um jogo bacana pagando baratinho. Lógico, bem melhor, né? What Comes After, com 40% de desconto. Aventura Educativa e Estilo de Vida está em PTBR. No Brasil, por R$21,00 até o dia 31. No PC, ele está bem mais em conta. R$10,89. Nota no Metacritic é 73. Mas, players, tempo de campanha é uma horinha só, hein? Se você tiver afim desse jogo, fique sabendo que o tempo de campanha é de apenas uma hora. Então, o custo hora, nessa métrica, sai por R$21,00. Demo Reborn, com 40% de desconto. Aventura RPG Puzzle Musical está em PTBR. Por R$55,50 até o dia 12 aqui no Brasil. Só que no PC, R$28,49 até o dia 7. Meta Score de 75. Tempo de campanha, 30 horas. O custo hora, R$1,85. Timeline, com 50% de desconto. Aventura Furtiva e Puzzle está em PTBR. E tem demo, pacote completo, players. O Chile, por R$41,63 até o dia 11. Só que no PC, R$17,49 até o dia 7. Olha, bem mais vantajoso pegar na Steam. Meta Score de 77. Tempo de campanha, 7 horas. O custo hora, R$5,95. Evil Tonight, com 10% de desconto. Aventura Aventura Tiro e Puzzle está em PTBR por R$52,02 lá no Chile até o dia 13. Só que no PC, R$26,99 até o dia 7. Meta Score de 7,8 pelos usuários. Tempo de campanha, 7 horas. O custo hora, R$7,42. Strandeep, com 30% de desconto. Aventura e Sobrevivência está em PTBR por R$90,99 até o dia 13. Só que no PC, hein? Lá na Steam, R$27,99 no preço full. Que que é isso? Olha essa diferença. Comprem quem quiser, hein? Comprem quem quiser, estão avisados. Metacritic de 65, tempo de campanha, 59 horas. O custo hora, pelo menos, é bom, R$1,54. Essa foi a nossa análise de promoções de fim de feira. Dá pra pegar jogo bacana, hein, players? Se você, por acaso, ainda não for inscrito no canal, se inscreve aí. Você estará sempre atualizado de todas as promoções e ótimos jogos. Nos vemos no próximo vídeo, nos campos de batalha, ou então jogando cara ou coroa pra saber qual jogo nós vamos trocar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho